Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Em matéria veiculada no programa Lagoa Meio Dia desta quinta-feira, 19 de abril, moradores denunciaram o descaso com a pracinha no Balneário Rebelo, que está há anos abandonada pelo poder público. A praça sempre foi um local de convívio entre as pessoas, entre as famílias e para as crianças sempre é um local de lazer. É um local onde a gente convive, as crianças adoram brincar, enfim. Mas nós percebemos a situação que se encontram muitas praças de Itapes. Hoje nós estamos aqui na Praça do Balneário Rebelo, ao lado da escola Miguel Nunes Rebelo. Essa praça inclusive foi usada muitas vezes pelas crianças da escola para suas brincadeiras. E o que nós encontramos hoje é um local bastante precário, com os brinquedos enferrujados, inclusive, representando inclusive perigo para as crianças utilizarem eles. A gente pode olhar os balanços ali também. E a precariedade dessa praça, que outrora já foi uma praça que era bonita e que muitas crianças brincavam aqui. Nós pudemos ver aqui a situação, aqui inclusive falta uma haste, aqui ó, falta um pedaço aqui, ó, gerando inclusive problemas. E o risco deveria estar interditado esse local, inclusive porque pode levar a causar um acidente com alguém, uma criança sozinha. A gente vê a precariedade dos bancos, aqui poderia ter alguns bancos para as pessoas tomarem chimarrão, os próprios moradores do bairro Balneário, mas o que a gente percebe é um descaso, é um desleixo, é uma falta de cuidado e uma falta de preocupação com esses espaços. Nós vamos ver aqui, aqui existe um banheiro masculino e um banheiro feminino. Inclusive ali a gente percebe, meninas. Mas a gente vai olhar o estado em que se encontram esses banheiros. É aterradoras imagens que você vai ver agora, web telespectador. Estas são imagens que a gente está fazendo agora aqui dentro do banheiro. É um banheiro que não tem condições. O odor, o cheiro, ao se aproximar aqui, é insuportável. E a gente vê o estado precário, é um estado de abandono, é uma situação bem complicada e de completo abandono. O outro aqui também ao lado, que é o dos meninos, inclusive, a situação também é a mesma. Olha só. Pois bem, nosso web telespectador, essa é a situação. Aqui temos também a luz, uma caixa de luz, que aparentemente está funcionando, mas não vemos a fiação. Provavelmente não tem mais lâmpada aqui. Bem precário. As janelas, com os vidros todos quebrados, a gente pode perceber aqui pelas imagens. A gente percebe ali que a grama está sendo cortada pelos funcionários da prefeitura, mas o local aqui se encontra em situação precária. Muito, muito, muito precária a situação dessa praça aqui no bairro. E voltando aqui à questão dos brinquedos, há algum tempo já a Associação dos Moradores São Miguel, ela tinha assumido a praça, mas não tinha condições de trocar os brinquedos, de manutenção, enfim. E aí a praça hoje... E é uma praça pública, é uma praça do município, independente de quem é o responsável, ou seja, seja a prefeitura, mas a prefeitura tem essa responsabilidade, mesmo que a Associação dos Moradores tenha se proposto a cuidar. Então, é um estado deprimente, e esperamos que as autoridades do município, e principalmente a prefeitura, comece a dar uma solução para esses problemas. Essa praça aqui é mais um daqueles problemas crônicos que nós temos apresentados para vocês, telespectadores, durante o último período, aqueles problemas crônicos de TAPES, e que não se resolvem nunca. Essa é a praça do Balneário Rebelo. Estou aqui com Edmar Santos, presidente da Associação dos Moradores, Associação São Miguel. Por algum tempo, a associação ficou responsável pelaquela praça ali do Balneário Rebelo. Mas como é que está a situação hoje? Qual é o tempo que houve essa concessão? Eu queria que tu contasse um pouco a história disso para os nossos web telespectadores. Sim, a gente teve uma concessão há um tempo do governo Tejada ainda, que a gente fez uma parceria a título de associação para poder fazer melhorias, tanto na praça como na orla da praia, que responde ali pela parte das santinhas ali. E a gente colocava as pessoas, inclusive serviços comunitários, a fazer essa prestação ali, a título de finalidade, para manter, para cuidar, para zelar, e até mesmo para fazer as melhorias que a gente tinha de prática de fazer. Isso faz bastante tempo que a gente teve essa concessão já desfeita, porque tinha um prazo, eu não posso precisar porque não estou com um contrato aqui. E de lá para cá, a gente não tem mais assistido, em termo nenhum. Ou seja, a gente faz algumas melhorias na praia, até mesmo na orla ali da pracinha, mas é mais por questão de bairro mesmo, pela situação que faz as coletas de lixo, que largam para ali, até em algumas vezes capinas também, mas não tem mais a concessão e a permissão para fazer esse tipo de trabalho por conta da associação. Então, a responsabilidade pela manutenção e o cuidado tanto da praça como da praia da Santinha, a antiga praia, também chamada de praia do magistério, não é mais da associação. A responsabilidade é do poder público, da prefeitura. É, deixou de ser faz bastante tempo, embora a gente ainda colabore, a título de que isso faz bem parte do bairro, e a associação tem por finalidade de ajudar sempre que for necessário, mas até então não nos fizeram nenhuma proposta de renovação da concessão e de manutenção, porque só que se faz isso, não se usa para fins nenhum que se possa dizer específico da associação ou do bairro, mas a gente sempre ajudava, porque, claro, é um cartão de visita, seria isso, né? E aí, assim, a gente deixou de fazer essa concessão, porque nós não temos a permissão. Isso é importante de dizer, né? Tudo que vai se fazer lá, teria que ter uma permissão, uma vez que seja um ente público que determina isso, né? Não tivemos a renovação e ficou assim até então, sem a concessão.